Você sai do nosso físico, tá? Você não atrapalha. Juliana, você cala a boca. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o meu primo, Caio Bonfim, e ele é atleta olímpico da Marcha Atlética. Eu vou pedir pra ele mesmo se apresentar, porque, né, nada melhor do que ele mesmo. Então, primo, como que funciona o esporte da Marcha Atlética? Como é a sua vida, Silvio? É, você já falou tudo, né? Marcha Atlética é um esporte de resistência, de longa distância, né? Então, eu faço... tem a prova de 20 quilômetros e 50 quilômetros, né? Então, ainda tem a parte técnica, né? Se eu não tiver fazendo aquele rebolado direito, o árbitro tira. Então, é bem... é uma prova muito complicada por conta disso. Por isso que eu acho que a Marcha é mais difícil que a corrida por causa disso. Porque quando você... você pode terminar a corrida de qualquer jeito, marchando não. Ah, a gente tem que estar mentalmente muito bem concentrado, e aí, às vezes, no final vai sair uma fumaça na cabeça. Então, a Marcha Atlética é uma prova dura, mas é prazerosa, né? Então, esse é o esporte que eu escolhi pra minha vida. A gente vai fazer o jogo, que é bem assim. A produção, que se chama Patrícia, no caso minha mãe... Vou falar algumas palavras... A dedonha é difícil, hein? A dedonha com o cara eu não consigo. Aí, eu vou falar algumas palavras, e a primeira coisa que vier na cabeça dele, ele tem que falar, entendeu? E aí, eu... Paz. Hum? Paz. Paz? Paz? Paz. Cristo. Dedicação. Treino. Amor. Juliana. Sexo. Na hora certa. Decepção. É, decepção... Não se dedicar tanto. É, alegria. Tá em paz. Jesus Cristo. É só uma palavra. Conforto. Gente do céu! É só uma palavra, você fala duas! Mas você não... Estar em paz, tá mesmo? Estar em paz não é uma palavra, é uma frase. De uma boca, eu senti. Isso aí agora é Jesus Cristo. Jesus Cristo o quê? A palavra é Jesus Cristo. Ah, tem mais uma. Jesus Cristo. Pilar. Então, eu pedi pra vocês enviarem algumas perguntas pra eu fazer pro Caio aqui. E recebi umas perguntas muito legais. Condições? Não, é só querer. O atletismo é um esporte barato. Você tiver uma rua e um calçado às vezes. A gente vê esses africanos conquistando o mundo aí descalço. Tipo, a natação, tem que ter uma piscina, né? Você tem que pagar o clube. As oportunidades são menores. Então, o atletismo é essas as condições. Agora sim, tem que estar disposto a pagar um preço, né? No Brasil, a realidade, ela é diferente. Ela é difícil. Então, você vai ter que pagar um preço por fazer isso. Você vai ter que receber menos do que você merece ou nem receber pra fazer o esporte. Só que aí você vai conquistando o seu espaço e tem. Não, eu escolhi, eu saí do futebol e fui pra marcha atlética. E uma das coisas que é fantástico no atletismo é que se você é bom, as pessoas podem não gostar de você, mas você tá lá. Assim, meu pai se apaixonou pelo atletismo na faculdade. Quando saiu da faculdade, virou treinador de atletismo, como professor de educação física de Código Público, encontrou, fez uma turninha de atletas ali, tirou dois atletas olímpicos. Ah, que legal. E aí, minha mãe saiu dessa turma e se apaixonou, casou e ela virou marchadora. Minha mãe descobriu esse esporte. E o legal de por que minha mãe descobriu esse esporte, que não é tão popular aqui no Brasil, foi que quando ela engravidou de mim, ela ficou muito acima do peso, né? E a equipe tava muito boa naquele ano e meu pai falou pra ela que, na equipe de fundo, não tinha espaço, porque a única prova que tinha era uma que ninguém fazia, que era a marcha atlética. Ela topou, num ano de marcha, ela já foi repetista brasileira. Então, não sei se foi eu que comecei por causa dela ou foi ela que eu... Começou por causa de você. Foi assim que eu conheci a marcha atlética, foi por causa da minha mãe, né? Foi por influência dela. Ai, que legal. Gente, eu só vim de sapato. Não. Nunca sofri, nunca. Ai, isso é bom, né? Que bom. Que não tive preconceito, né? Tive mais reconhecimento. Por ser cristão, sim. Porque é óbvio que, às vezes, a mídia não tem a liberdade, a companhia do repórter, de poder deixar você falar algumas coisas, né? Então, é difícil. Mas, às vezes, um ao vivo, assim, a gente consegue falar alguma coisa, né? Porque a gente tá ali pra uma missão bem maior do que os nossos resultados. Eu vou poder responder ou os bastidores não vão deixar a gente? Os bastidores não vão deixar a gente responder, né? Assim... Conhecer. É um treino de segunda a sábado, domingo é do senhor. Duas vezes por dia, né? Então, assim, eu tenho dias que é rodagem, ponto quilombo, tem dia que é tiro, né? Que a gente chama de tiro. À tarde tem o treino secundário, que é uma rodagem mais leve. Aí tem a academia, fisioterapeuta, pilates, fora a nutricionista, que tem que estar indo lá, né? Tem acompanhamento. Então, é muita coisa. 23 minutos. Quase a gravação foi pro espaço. Meu pai patrocinou aí um... Bastante... Caramba, eu não sei nem quantos anos. Eu vou completar 10 anos agora, 2017, que eu tô marchando. 90% foi ele, né? Eu tive posto atleta, que é uma iniciativa do governo fantástica. E depois eu tive algumas parcerias, né? Durante o caminho, né? A Caixa patrocina o meu clube. Aí ela veio, ajudou um pouco. A Skechers veio com os calçados, que é importantíssimo. Mas, assim, o que pra mim foi bastante de apoio foi fisioterapeuta, médica, nutricionista. Mas isso é duro. Se não tiver esses parceiros, é difícil. Porque você vai largar atrás. Vamos lá. Eu pedi pro Caio escolher uma experiência que ele teve com Deus, relacionado ao esporte, pra ele compartilhar com a gente. É difícil a gente conciliar, porque as pessoas ficam pensando que... Como se Deus estivesse com a gente, e não com o adversário, né? É óbvio que Deus tá com todo mundo ali, mas... Peraí, tem um sírio. Vem aqui no Ciclado, me agoniando. Pronto. Vou falar aqui desse ciclo olímpico, né? Porque foi engraçado que eu tenho um amigo, um companheiro de equipe, que ele chegou um dia no treino e falou, ó, sonhei que você faz uma hora e dezenove. E... Eu tava na prova, vi você passando a linha, mas não dava pra ver os segundos. A gente calculou por algumas partes que ele tinha do sonho, e deu uma hora e dezenove, quarenta e dois minutos, né? E naquele dia eu fiquei com aquele... Porque pra mim era surreal fazer esse tempo. Sim. E aí eu coloquei num papel, eu contei isso pra Juliana, ela teve a ideia de a gente... A Juliana é esposa dele, que tá ali atrás, a gente... Colocar num papel e a gente pregar pela casa com alguns versículos bíblicos, né? Aí pedindo adeus e que aquilo a gente achou que era algo de Deus, né? Uhum. Só que assim, aquilo era pra 2015, né? Marchamos um ano todo e não fizemos nada perto. E aí quando eu fui pra... Pros Jogos Olímpicos, quando acabou a prova eu nem lembrava. Sim. E... Meu irmão que quando eu passei, ele falou, qual foi o tempo que você pregou lá em casa? Foi ali que eu entendi, né? Que foi uma hora e dezenove, quarenta e dois. E pra mim isso foi fantástico, porque meu irmão se emocionou também por isso tudo. E você poder... Calamba! É muito loucura você fazer isso, porque eu ficava com medo de nunca ter feito esse tempo, acabar a carreira, então, nossa... Você achou, né? Sim, sim. E eu fiquei muito... Você achou do que bateu o recorde. E Deus foi... Poxa, foi muito grato, porque ele falou antes, eu me preparei. Então, é um dia de a gente se confortar também, porque a gente fica com aquela pressão pra ganhar a medalha, né? Então, eu sabia que eu tava no lugar certo, aquele quarto lugar mesmo que eu tinha que ter. Era uma hora e dezenove, quarenta e dois. Então, essas coisas... É uma experiência que eu tive com Deus e eu acho fantástico poder saber que Deus tá cuidando até dos segundos, né? Uhum. Então, vamos pra frente e se ele quiser uma hora e dezoito, eu tô feliz também. Se ele quiser uma hora e vinte e cinco, eu também tô feliz. Se quiser só uma hora também, viu, Deus? Então, foi essa experiência que eu tive que foi marcante pra mim. Então, é isso. É, obrigada, primo, por você ter vindo. Ô, primo, é tão difícil essas coisas, ficar falando. É melhor marchar e rebolar. Mas você foi super bem. Não foi, gente? Se vocês acham que o Caio foi super bem, deixa nos comentários se vocês acharam. Dá um like aqui. Dá um like aqui. Se inscreve. Não, escreve aí embaixo já, Juliana. Mudou. Já embaixo, mil anos. As redes sociais do Caio estão no início do vídeo, juntamente com as minhas. Se vocês quiserem, seguem-me nas redes sociais pra acompanhar os novos projetos que ele tá tendo aí. Tem um projeto, projeto toque. Vão lá pra vocês saberem o que é que é muito legal. Obrigada por assistirem. Beijos. Acabou. E aí